Então, essa operação se iniciou em julho a partir de informações passadas ao Ministério Público pela Polícia Militar. Havendo repressão ao tráfico de drogas aqui, traficantes procuraram a polícia para tentar fazer um acerto, para propor uma propina para que não fossem mais reprimidos. Essa informação foi levada ao Ministério Público e a partir daí se iniciou a investigação. A investigação basicamente contou com interceptação telefônica e com a infiltração de um agente da polícia dentro dessa organização criminosa. Essas medidas proporcionaram identificar como agir essa quadrilha. Que ela é baseada no Rio de Janeiro, nas comunidades da Providência, Lins e Mangueira. E de lá faziam a remessa de entopecentes para Teresópolis. A intenção dessa quadrilha era fixar um braço forte em Teresópolis, basicamente para tentar fugir da atuação repressiva que existe hoje na capital. Ao todo foram expedidos quantos mandados de prisão e quantos foram cumpridos? Então, foram expedidos 44 mandados de prisão e atualmente está um número superior de presos, inclusive porque houveram prisões em flagrante. E além disso, foram 73 mandados de busca e apreensão. A operação originou-se em Teresópolis, mas teve em outras cidades, principalmente no Rio de Janeiro, em bairros do Rio de Janeiro. Isso, a operação começou aqui em Teresópolis, mas com a identificação da fonte desse entopecente, que era Providência, Mangueira e Lins, a operação se estendeu também para a capital, para essas comunidades. É um presente de Natal para o Teresopolitano? É, com certeza, não só para a comunidade de Teresópolis, mas para toda a população que se viu livre dessa facção, ao menos por hora.